Mais de 140 municípios baianos assinaram com o governo estadual o termo de cooperação técnica do Programa de Gestão Ambiental. O documento permite às cidades licenciarem, sem burocracia, obras de pequeno impacto no meio ambiente. O compromisso possibilita ainda o desenvolvimento econômico e sustentável de cada região. Em contrapartida, as localidades terão que seguir as normas do CEPRAM, Conselho Estadual do Meio Ambiente. A Constituição Federal Brasileira estabelece que todos os municípios têm o direito de licenciar autônomo do ponto de vista ambiental, desde que licencie empreendimentos e atividades de impacto local. Acontece que esse conceito não estava definido. Nós fizemos a definição desse conceito na Bahia através de uma resolução CEPRAM. Então o que é que acontece? Hoje os municípios têm toda a condição, a norma jurídica, o marco jurídico está pronto e preparado na Bahia para que a gente possa fazer licenciamento ambiental com segurança técnica e jurídica. A descentralização também vai acelerar em 70% o trabalho do IMA, Instituto do Meio Ambiente, que agora passa a priorizar o licenciamento de grandes obras. Eu creio que o GAC é mais um passo nesse sentido. Nós precisamos afastar do nosso dia a dia os extremistas da motosserra de um lado, que acham que tudo vale a pena, inclusive depredar o meio ambiente, se houver compensação financeira. E na outra ponta, também nos afastar dos fundamentalistas da contemplação, que acham que nada se pode fazer porque tudo vai ter algum tipo de prejuízo ambiental. Eu sou pela busca do ponto de equilíbrio, que eu acho que é a grande palavra desse terceiro milênio, entre desenvolvimento e sustentabilidade. Eu acho que há espaço muito largo para fazer e o GAC é mais um passo nesse sentido. Obrigado. Obrigado.